da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo em 22 de 2020. Ofícios do senhor Fernando Passalho de Avilar, secretário de Junto do Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas aos requerimentos nº 3.337, 3.457, 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 4.209, de 2019, torno único, requer seja encaminhado ao Ministério Público, ao Ministério do Turismo, pedido de providências para que eventos, feiras e demais iniciativas daquele órgão, e que sejam relevantes para o turismo de Minas Gerais, sejam comunicados de forma oficial à Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da Assembleia de Minas Gerais. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimentos, deputados com aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento nº 4.828, de 2020, turno único, requer seja formulada a manifestação de protesto contra o pleito da Associação Brasileira do Varejo, pela redução de 35% para 16% do imposto de importação das NCMs, números 61, 10, 2.000, 61, 10, 3.000, 62, 0, 1, 9.300, nos termos do processo número 19.971, 10, 0, 647, de 2019, barra 08, em andamento no Ministério da Economia. Autor, deputado Inácio Franco. Em turno único, em votação, requerimento, os deputados com aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Requerimento nº 4.837, de 2020, turno único, requer seja encaminhado ao Ministério do Turismo, pedido de providências para que verifique a possibilidade de liberação de recursos federais para a reconstrução dos municípios que fazem parte dos circuitos turísticos do Estado, afetados pelas chuvas, pelas fortes chuvas e que tiveram a calamidade pública decretada. Autor, comissão, extraordinário turismo e gastronomia. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem, do dia que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão nº 6.436, de 2020, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Número Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater o consumo da água na produção econômica, dentro da Semana da Água, entre os dias 23 e 27 de março de 2020. Sala de Comissões, 12 de fevereiro de 2020, deputado doutor Jean Freire. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 6.490, de 2020, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Número Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para apresentar e debater o plano estratégico de Minas Gerais e Espírito Santo, recém-lançado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e industrial conjunto destes estados, com foco nas ações estratégicas ali elencadas. Sala de Comissões, 17 de fevereiro de 2020, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Bartô, deputado professor Clayton. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de Comissão, 6.495, de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de União Econômica, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para discutir o plano estratégico de Minas Gerais e Espírito Santo, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, com apoio dos governos estaduais. Sala de Comissões, 18 de fevereiro de 2020, deputado Celino Sintrossel. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado o requerimento. Para recebimento, requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de União Econômica, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas à COPAS as notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater com a COPAS a Minas Gerais as cobranças indevidas feitas por esta companhia para que esta empresa possa tomar as providências necessárias para a resolução dos problemas levantados durante a audiência. Sala de Comissões, 3 de março de 2020, deputado Carlos Pimenta, deputado Arles Santiago. Só para recebimento. Indago aos deputados se há algo a ser apresentado nesta fase. Manifestação em aberto. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, estou uma palavra aqui até, além de agradecer ao secretário interino, Fernando Passalho, o conjunto das respostas que enviou essa comissão, eu já tive a oportunidade de analisar todas elas, foi um pacote grande que ele mandou, e eu acho que são bastante interessantes algumas, algumas dessas respostas. Primeiro, eu queria registrar que eu tive muita dificuldade para ter acesso às respostas. a gente aprova com facilidade o pedido de informação, mas depois para pegar a resposta e ler, é uma dificuldade muito grande. No site, só aqui, na página da comissão, é impossível abrir. O nosso sistema de informática aqui da Assembleia é muito deficiente. Eu consegui, tive que pedir funcionário para vir, para vasculhar, a funcionária que informou, informou que estava lá nos documentos, não estava. Eu, primeiro, queria, então, agradecer, eu tive acesso às respostas, e até por causa disso mesmo, eu queria que, de público, de público me peritenciar aqui, apesar de não ter sido coisa minha, mas, na página do nosso bloco, no bloco Democracia e Luta, tem uma matéria que, de uma denúncia completamente poeril a respeito do secretário. Não estou aqui para fazer defesa de ninguém, de secretário nenhum. Eu estou fazendo isso em minha defesa, em minha defesa, porque é algo que vai em nome do bloco, e eu sou parte do bloco, eu quero, em minha defesa, dizer que não tenho nada com isso. O secretário, eu acompanhei de perto o assunto, porque, desde o governo passado, eu me dedico muito à questão da regularização fundiária. O funcionário que trabalha comigo, que frequentemente está junto aqui, o Hideraldo, no governo passado, ele era do órgão que cuidava de regularização fundiária. Quando foi feita uma comissão aqui para tratar desse assunto, com o deputado Tadeu Leite, eu também fiz parte, e pude ver, o secretário esteve, o governador Varadares, para assinar um convênio superimportante, o Partido Novo, fez uma reunião com ele, lá no hotel, onde ele estava, é muito comum, chegou uma pessoa importante do partido, o partido vai lá e fala, já reuniou alguma pessoa, dizer que ele viajou às expensas do governo, esse governo, o deputado da Laura, tem muito, é tanta coisa para ser criticado, tanta coisa para ser criticado como qualquer governo, esse também, vai criticar uma bobagem dessa, sinceramente, eu queria aqui, em minha defesa, em defesa do secretário, não, porque ele não, creio que não precisa, ele viaja, vai lá, faz um, assina um convênio superimportante com a prefeitura, se hospeda, o partido dele, faz uma reunião com ele, o transporte que ele tem, pode ter usado, provavelmente, tem sido o elevador, do apartamento, para a sala de reunião, mas eu estou falando isso em minha defesa, para dizer que eu não tenho nada com isso, alguém colocou essa, essa coisa, tão poeril, como denúncia, eu quero dizer que eu estou fora, e como apareceu o meu nome, eu publicamente, como sempre faço, o meu erro, eu gosto, o normal, são as pessoas errar de público e pedir desculpa em privado, eu mesmo, quando eu erro em privado, eu gosto de pedir desculpa de público, é o que faço aqui, nesse momento, mesmo não tendo, pessoalmente, nada a ver com isso, mas eu achei, tão poeril, a publicação, eu faço questão de anotar isso aqui, no momento que anotei o recebimento das correspondências que eu tive acesso com dificuldade, mas a analisei e o conteúdo das respostas não é o meu assunto, pelo menos nesse momento, e agradeço a vossa excelência por nos dar essa oportunidade. Deputado Virgílio, no que diz respeito às divulgações do conteúdo, das respostas, nós vamos buscar, junto com a equipe técnica, em conjunto, trazer mais celeridade e facilidade para todos dessa comissão e todos dessa casa, e fica registrado aí a sua manifestação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. A presidência agradece também. anknete à presidência Obrigado.